O Nova Mutum Esporte Clube apresentou na noite de sexta-feira o elenco do Sub-20 para o Campeonato Mato Grossense de 2024. A apresentação aconteceu na Chácara Chapecó e contou com nomes importantes para o futebol mutuense. Além do elenco completo, também foi apresentada a nova plataforma para quem desejar se tornar um sócio torcedor. Este campeonato pode garantir uma vaga para a Copinha São Paulo, o que é um dos objetivos do time. É mais um momento histórico para o Nova Mutum apresentar mais um elenco do Campeonato Estadual sobre 20. E hoje, nessa confraternização, na apresentação, a gente convidou também os patrocinadores para se fazer presente. Então, fazer uma festa bonita e me apresentar para a sociedade, além dos atletas que estão e que são aqui de Nova Mutum, também os que vieram de fora para compor a equipe. Então, se Deus quiser, a gente conseguir os objetivos e o campeonato. O Campeonato Mato Grossense é o próximo desafio do time. Conta para a gente como é que vai começar já as preparações, já estão treinando. É, os treinamentos já são, faz mais de 30 dias, né, que já está em, agora estamos em fase final de preparação, né. Dia 30, então, agora já começa o campeonato, a gente vai ter um jogo em casa. Então, já é o primeiro desafio, né, da competição e esperamos, né, com a preparação que foi feita, a comissão técnica fazendo um trabalho de excelência aí, a gente conseguir os objetivos, que é a classificação para a Copa São Paulo. Marquinhos é uma das promessas do time. Já teve duas participações no time profissional, joga na ponta e está com ótimas expectativas. A expectativa é muito grande, com certeza. O grupo é forte, a gente vem treinando com determinação, com garra, com sequência. Vamos fazer uns amistosos agora para mostrar, para nos mostrar que a gente tem um grupo bom e que a gente vai buscar mais uma vaga. Aprendi muita coisa no pouco tempo que eu passei no profissional, disputei duas competições, que foi a Copa FMF ano passado e Mato Grossoense esse ano, e consegui extrair bastante coisa, assim. A ansiedade para iniciar os trabalhos com os meninos já está a mil também por parte da comissão técnica. Sabemos da responsabilidade de que é buscar uma vaga, novamente retornar à Copa São Paulo. A gente sabe que é extremamente difícil, que teremos uma tarefa árdua pela frente, mas que a gente vai fazer de tudo para que a gente possa retornar à Copa São Paulo em janeiro. e aí